Meditação diária. Mente fechada. 11 de abril. Uma nova ideia não pode ser inserida numa mente fechada. A mente aberta nos conduz ao próprio discernimento. O mesmo discernimento que nos escapou a vida toda. Texto básico, página 106. Chegamos a NA no ponto mais baixo de nossas vidas. Nossas ideias tinham quase se esgotado. O que mais precisávamos quando chegamos aqui eram novas ideias, novas maneiras de viver, compartilhadas pela experiência de pessoas que as viram funcionar. Porém, nossas mentes fechadas nos impediam de assimilar exatamente a sugestão de que precisávamos para viver. A negação nos impede de avaliar o quanto realmente precisamos de novas ideias e de uma nova direção. Admitindo nossa impotência e reconhecendo que nossas vidas se tornaram verdadeiramente incontroláveis, nos permitimos ver o quanto precisamos daquilo que a NA tem a nos oferecer. A autossuficiência e a teimosia podem nos impedir de admitir até mesmo a possibilidade da existência de um poder maior do que nós. Contudo, quando admitimos o estado lamentável a qual a teimosia nos fez chegar, abrimos nossos olhos e as nossas mentes para novas possibilidades. Quando outros companheiros nos falam de um poder que trouxe sanidade para suas vidas, começamos a acreditar que tal poder poderá fazer o mesmo por nós. Uma árvore cortada morrerá, a menos que novos galhos possam ser enxertados em seu tronco. Da mesma forma, a adicção nos podou de qualquer rumo que pudéssemos ter. Para crescer ou até mesmo sobreviver, precisamos abrir nossas mentes e permitir que novos pensamentos sejam enxertados em nossas vidas. Só por hoje, vou pedir ao meu poder superior que abra minha mente às novas ideias da recuperação.